Deputado bolsonarista enriquece do dia pra noite e compra uma casa de um milhão e meio e quatro carros após virar deputado. Explica isso, Arnaldo. É verdade, pessoal. Hoje as redes sociais, no dia 23 de julho, ficou até nos trending topics. Esse sujeito que era um João Ninguém, cheio de dívidas, há um ano e meio atrás, agora já é milionário. Virou político. Sim, Zé Tovão, que não tinha nada em 2022, com um ano e meio como deputado, comprou uma casa de um milhão e meio, quatro carros. Alguém sabe me explicar qual foi o projeto que esse deputado bolsonarista falastrão aqui, golpista, fez pelo Brasil? Qual, cite um projeto que esse indivíduo fez? E mais, alguém pode explicar, o cara que não tinha nada, mas depois que virou deputado, já comprou uma casa de um milhão e meio, inclusive, as parcelas é muito maior do que aquilo que ele recebe. Aqui as informações dizem exatamente isso. Ele ficou milionário em menos de dois anos, comprando uma casa de um milhão e meio e quatro carros. Esse deputado, sim, é um fenômeno e só perde para o Flávio Bolsonaro, diz os comentadores aqui. O Zé Trovão prosperou e muito de forma meteórica. Em um ano e meio saiu do zero e já tem um patrimônio de um milhão e meio, quatro carros e mais uma moto. E há também o Lázaro Rosa, está dizendo que dois anos após ser eleito, declarando ter zero de patrimônio, o deputado Zé Trovão comprou quatro carros, uma moto e uma mansão de 417 metros quadrados, pelo valor de um milhão e meio e em um condomínio de luxo em Joinville. Alguém pode explicar isso? Um milhão e meio? Nós vamos levar quanto tempo na nossa vida trabalhando para chegar a esse patrimônio? Estamos pagando a nossa casa em prestação? A minha foi financiada e ainda vai lá para os 70 anos para terminar. É, meus amigos. Por isso que todo mundo não quer perder a boquinha no Brasil e se tornar político. Comente aqui o que você achou. E aí